12 horas e 24 minutinhos, estamos de volta com mais um bloco do programa da Comida. Estou aqui desconcertada, minha gente. Pessoal, está difícil para acertar esse segredo do povo. Meu povo, liga, participe, se concentra nas dicas do diretor e acima de qualquer coisa, atenda esse telefone animado, alegre, feliz, porque senão ele não vai dar dica mesmo, ok? 12 horas e 25 minutos, vamos lá, porque a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva de Junta de Operações, é importante dizer, porque a Secretaria que faz as ações aí na nossa cidade, com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, deflagraram a segunda fase, Operação Resposta, em bairros da zona norte da capital, onde o índice de criminalidade é maior. E a gente vai trazer aqui informações, segundo o Juscelio Paiva, que foi lá acompanhar essa apresentação, esse levantamento da Secretaria de Segurança Pública. 12 horas e 25 minutos, põe na tela para mim. Marcelas Maaresta é a segunda fase da Operação Resposta, realizada pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil e Militar do Estado do Amazonas, para combater crimes de tráfico de drogas e homicídios aqui na capital. Eles se posicionaram aqui na entrada do bairro Parque São Pedro, na zona norte. Muitas viaturas ao todo foram efetivas de 70 policiais, civis, militares e da Secretaria de Segurança Pública. Esta ação terminou na prisão de quatro pessoas, três homens e uma mulher envolvidos em crimes de roubo e também de tráfico de drogas aqui na capital. Aqui está o resultado da ação que iniciou às 7 horas da manhã. Um arma de fogo, um revólver calibre .38, drogas, além de arma branca e também objetos, celulares, que possivelmente podem ter sido roubados aí durante a ação dos criminosos. Nós vamos conversar com o secretário de operações da SSP, Orlando Amaral. Secretário, é a segunda fase e o objetivo desta operação é mais uma vez inibir aí a criminalidade aqui na zona norte da capital. A Operação Resposta é justamente uma satisfação que a Secretaria de Segurança dá para a população, que está denunciando. As denúncias têm tido fundamento. Na operação passada teve a apreensão de armas e drogas. Agora, nessa segunda fase, ainda na zona norte, também a apreensão de armas e drogas. Nós vasculhamos aqui o Terra Nova, a Colônia Santo Antônio, Santa Telvina, Novo Israel e bairros adjacentes. Uma operação que contou com a participação das catarias de segurança, através da CAOP, Polícia Militar, Força Tática, Polícia Civil e Grupo Fera. O objetivo é justamente combater o tráfico de drogas, que tanto incomoda a população, como também, paralelamente, inibir os crimes de homicídios, que estão acontecendo justamente nessas áreas. Nós estamos agora com as imagens dos presos que foram detidos durante a operação. O Renan da Silva Andrade, o Ivalton Santos Silva, o Richard Rolim e também a Keliane Xavier. Quem são esses presos aí e onde eles agiam, secretário? Pois é, eles foram presos aqui no bairro Jesus Mideu, né? E com eles, na casa deles foi apreendida essa droga, bem como arma de fogo. São quatro presos. Na delegacia, eles é que vai ser definido quem será autuado pela arma, pela droga, quem tem participação no quê aí. A delegacia corretiva deles, presos e dos policiais, vai definir a conduta de cada um. Agora é uma ação, uma operação que é realizada a partir de denúncias da própria comunidade. Quais são os canais aí que a população pode continuar denunciando, tanto para a Polícia Militar, quanto para a Polícia Civil e também para a CAOP aí com a SSP? Pois é, podem continuar denunciando pelo 181, como também pelo canal Fale com o Secretário e também pelo canal que já foi divulgado aí, que é diretamente com a CAOP. E a gente repete aí para a população que o sigilo da informação será garantido. Muito obrigado ao secretário Orlando Amaral. E todos os presos, Marcelo Asmar, serão apresentados na delegacia aqui da área da Zona Norte, onde serão aí indiciados e autuados pelos crimes aí dos quais foram presos hoje. Eu volto com você ao estúdio. Olha só, você que está aí do outro lado achando que foi pouca prisão, pô, prenderam só quatro pessoas, três homens e uma mulher? Deixa eu dizer duas coisas aqui que essa operação já dá como resposta. Primeira coisa, a importância do seu boletim de ocorrência. mesmo que tenha sido um celular quebrado, faça um boletim de ocorrência. Porque esses números de pequenos assaltos que acontecem aí no seu bairro, no ponto de ônibus e tudo, serve para que a polícia faça uma medida qual é o bairro que você, que tem mais ocorrência de assalto. Porque esses assaltos, eles causam aquela sensação de insegurança na gente. A gente não sabe se nesse assalto a pessoa vai dar uma facada, vai dar um tiro, vai trazer aí um risco de morte para a gente. Então, isso é importante, fazer o boletim de ocorrência, independente do valor e do montante que lhe foi roubado. Segundo, ir policiais às ruas da Zona Norte, da Zona Leste, dos índices aí das ruas em que, de acordo com esses números que a Secretaria de Segurança Pública tem, e consequentemente passa esses números para a Secretaria de Operações, e a Secretaria de Operações faz essas ações aí na nossa cidade, é importante a gente trazer isso aí para você. Para quê? Para você perceber que a polícia está trabalhando. E essas operações fazem com que as pessoas que estejam intencionando cometer crimes, pensem duas vezes, porque podem ser presas a qualquer momento. Então, essas operações são fundamentais para que a gente saia à rua e entenda que nós estamos seguros. Porque a qualquer momento pode ter uma operação, pode ter uma blitz, prendendo quem estava pretendendo cometer assaltos. São 12 horas e 30 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode participar pelo nosso WhatsApp 991537959. No programa a gente traz várias coisas para você, né? Traz também dicas de saúde. Você que está do outro lado acompanhando a gente, chegou aquela hora em que a gente fala de saúde. Chegou aquela hora em que a gente fala do quadro Saúde Nota 10. E olha só, gente, a gente vai trazer essa reportagem do Jackson Salva Terra, que comenta aqui conosco que em Presidente Figueiredo tem mais um caso de dengue, que foi confirmado na zona rural. O combate ao mosquito transmissor da doença está tendo todo o acompanhamento de vários órgãos públicos e tem que ter também o acompanhamento do particular. Vamos acompanhar na matéria, coloca aí. O bairro Maruaga é um dos mais novos do município. Aqui moram cerca de 50 famílias que sofrem com a falta de infraestrutura e com risco de proliferação do Aedes aegypti. O local virou alvo dos agentes de endemias. Eles têm muito caixa d'água a nível do solo, que faz com que eles acumulem água e isso facilite muito ao lado do mosquito, né? Então são orientados a manter a caixa d'água tampada, lavando. E aquelas necessidades que tem de tratamento, nós estamos tratando com larvicida. Mas a principal preocupação das autoridades de saúde é com a comunidade de Nova Jerusalém, no quilômetro 179 da BR174, área rural de Presidente Figueiredo. Lá foram registrados os quatro casos de dengue confirmados até agora na cidade. Por isso, uma estratégia especial para o local foi montada. Desde que foram confirmados os quatro casos positivos de dengue aqui nesta comunidade, os trabalhos de intensificação contra o mosquito Aedes aegypti estão sendo monitorados pelos agentes de endemias. A gente está realizando a instalação dessas telas para que não venha a acontecer de nós termos esse índice alto como já está acontecendo, de nós termos transmissão de dengue. Uma das pessoas que contraíram a doença foi este agricultor. E para a surpresa dele, quando foi fazer o exame, descobriu que também estava com malária. Eu fiz a lâmina, né? Aí não deu. Aí eu fui para Figueiredo, lá o médico tirou sangue da veia e deu malária. Aí depois ele veio, aí confirmou que deu dengue também junto. Primeiro eu tomei dois soros para dengue e depois foi dar malária. Aqui os profissionais de saúde explicam a melhor forma de combater o mosquito e falam a importância de ter os recipientes bem protegidos. Tem que combater, né? Porque se deixar publicamente aí vai tomar conta de tudo, né? Aí se eles tamparem aí fica melhor para a gente, né? Nesta casa, várias lavas do mosquito foram encontradas neste recipiente. O proprietário disse que água acumulada é resultado da forte chuva no município. Aí quando chove, a gente bota um tambor aqui, né? Esse tambor, quando enche, vai demorar um dia quando está pela metade e já está com aquele criador da dengue, né? Um trabalho de mutirão para retirada de entulhos é feito diariamente na comunidade. E olha só, gente, a gente vê aqui o pessoal, os agentes de endemias, indo às residências, explicando, ensinando. Só que é importante que a gente diga que eles não estão todos os dias e todas as semanas nas nossas casas. O trabalho para evitar, para coibir, para poder extinguir o Aedes aegypti é nosso, é do proprietário da casa, é do vizinho, é daquela pessoa que está vendo ali aquele recipiente destampado e não tem o trabalho de emborcar. Ou se não dá para emborcar, de cobrir. Mas providências precisam ser tomadas. A gente está vendo aqui um agricultor que pegou as duas doenças, dengue e malária. Olha só o perigo, a saúde dele. Então a gente precisa ter essa consciência. Essa consciência de quê? Os agentes de endemias estão ali para nos educar, para ensinar, para conscientizar. Mas o trabalho é nosso, não é dele. Não são eles que têm que limpar os nossos quintais, as nossas ruas, as nossas propriedades. Quem tem que limpar é o dono, é o proprietário, é quem está morando no local. A responsabilidade é nossa. São 12 horas e 34 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, mais uma vez a gente trouxe dicas de saúde, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 12 horas e 35 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações para você sobre a época de Páscoa. Esse ano acontece a 16ª edição do espetáculo teatral Saga do Calvário, realizado pelo Grupo de Jovens da Paróquia Santíssima Trindade, que fica lá no Japim. Foi onde eu fiz a minha primeira comunhão. 12 horas e 35 minutos. Coloca na tela para mim. Esta edição vem com o tema Mulher, Eis aí teu filho, Eis aí tua mãe. O espetáculo será realizado dia 23 de março, a partir das 19 horas, na Paróquia Santíssima Trindade. Mais de 100 pessoas estão envolvidas na organização e produção do evento, e a comunidade é peça fundamental nesse espetáculo. E as pessoas doam alimentos, nós fazemos aquela tradicional banquinha na porta da igreja, tudo com o apoio da comunidade. E é a comunidade que se movimenta para fazer o espetáculo acontecer. Como o parentinense que a cada ano renova suas inspirações para dar uma cara nova à peça. Aqui nós estamos construindo a barca, né? E também temos a casa do milagre do paralítico, né? Que vai ser realizado também. E o sepulcro, né? Felipe faz parte da peça há 10 anos, e cada ano tem um papel diferente. Quem entra a testemunha? Esse ano já é o quinto personagem que eu enceno, que é o personagem Caifás, que denuncia Jesus, né? Que se revolta contra as bondades que Jesus vem fazendo. E ele se revolta de uma forma que ele compra todos, né? Ajuda-se. Mas também tem criança participando dos ensaios, e olha que elas sabem bem para quem estão dançando. Esse espetáculo é para Jesus. E tem criança que se apaixonou pela peça e pediu para participar. Gosto muito que a gente fique aqui dançando, ensaiando. E eu gosto muito de cantar também, eu gosto de dançar, fico dançando em casa toda hora. Os ensaios do espetáculo teatral acontecem de segunda a terça, e de quinta a sábado, em frente à igreja, às 19h. Que show! São 12h37min. Pessoal lembrar em casa que Páscoa não é só época de chocolate, época de conscientização, reflexão acima de qualquer coisa, trazer a realidade aí, o culto, a religião, esse contato que você tem que ter com Deus para poder mudar a vida, viu, minha gente? É só assim que a gente muda de vida. Tendo moralidade, claro, caráter, divinidade, mas tendo também uma religião. São 12h37min. Minha gente! A ganhadora de ontem chegou a ligar para cá, dizendo que vinha! São 12h37min. Já estou aqui preparada para fazer o sorteio de semanas premiadas, e até agora ela não chegou. Não dá mais para esperar. Não dá mais... Não dá mais para esperar. E aí a gente sempre diz aqui o quê? Que ela tem até o horário do sorteio. A partir do momento que eu tiro a primeira bolachinha de dentro da urna, não tem mais jeito, o prêmio vai acumular de novo. Então hoje valendo 100 reais, com os 100 de ontem, o sorteio hoje vale 200 reais. Vamos começar. Você que está aí do outro lado e comprou o seu agora, vou tirar o primeiro número. Número zero, para você que está aí do outro lado. Número zero, eu estou sem retorno, vê se está tortinho aqui para mim, vai me corrigindo aí, tá, diretor? Vamos lá, você que está aí do outro lado, vou tirar mais o número. Número quatro, você que está aí do outro lado, é o número quatro. Vou tirar mais um número para você que está aí do outro lado. Atenção, atenção, boa sorte para você que comprou o seu jornal. Vê se está de cabeça para baixo. Número oito, número oito, para você que está aí do outro lado. Meu Deus, eu estou rezando tanto para não cair aqueles números de 100, que só Deus sabe, viu? Vou tirar. Tirando mais um número, um número, estou até engasga, é o número três. Graças a Deus. Vamos lá, tirando mais um número, você que está aí do outro lado, dois. Show de Boas Semanas Premiadas desta terça-feira, valendo 200 reais, o número sorteado nesse sétimo sorteio que está aqui, você que está aí do outro lado, é o número zero. Número quatro, número oito, número três, muito torto, e o número dois, você que comprou o seu jornal, que está aí em casa, comprou várias edições, comprou várias edições agora, cruze os dedos, confira o resultado, se não conseguiu assistir o programa, vai lá no site, confere o resultado, e venha amanhã até o horário do sorteio, hein? Se não, perdeu, Playboy. Uma ótima tarde para você, a gente volta amanhã. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!